Bom dia, tudo bem? Replay na área e daqui a pouco uma reportagem super especial com um goleiro magrão, viu? Só que antes a bola rola com o Náutico, que joga amanhã contra o Atlético Paranaense às seis e meia da noite na Arena Pernambuco. E o clima parece que mudou para os alvirrubos. No segundo clássico pela Sul-Americana, os jogadores do Náutico viveram emoções distintas. A alegria dos gols e da vitória e a tristeza pela desclassificação. Mas na reapresentação, ninguém é batido. Os atletas mostraram o otimismo. Você viu de exemplo a reação que a gente teve e com certeza a motivação aumentou para que no Campeonato Brasileiro a gente pudesse dar um passo para poder reverter a situação complicada que a gente está. A eliminação da Sul-Americana já é passado no Náutico. A meta agora é conquistar vitórias no Brasileiro e escapar do rebaixamento. O desafio do Náutico é encarar a maratona de jogos. O time tem três partidas seguidas em casa e a ordem no elenco é somar nove pontos. Dá para vencer? Com certeza dá. A gente sabe que é difícil, né? Mas a gente sabe que é 11 contra 11 ali dentro de campo. Os jogos são aqui dentro de casa, né? E aqui dentro de casa a gente não pode dar esse mole e tem que vencer os três jogos. A reviravolta do time do técnico Jorginho pode começar já neste sábado com a vitória contra um outro rubro negro, o Atlético do Paraná. Mas os paranaenses têm a favor um velho conhecido da maioria dos alvirubros, Wagner Mancini. O treinador já comandou o Náutico nesta temporada. Então, para surpreender o pessoal de lá, a estratégia dos pernambucanos é melhorar a qualidade do futebol e pensar positivo. A gente tem que ter um pensamento só que é a vitória. E a gente não está pensando em derrota e empate. A gente está pensando somente em vitória. Uma sequência de vitórias. É com isso que o Náutico sonha. Para que os bons ventos fiquem de vez no clube, não se pode pensar em outra coisa. E aqui a bola não para e a gente passa direto para o Santa Cruz, que joga amanhã contra o Cuiabá no domingo. Muda ali para mim, o Santa Cruz agora. Às 5 da tarde o Santa joga contra o Cuiabá, em Cuiabá, e tem mudanças no time. 3-6-1. Todas as mudanças do Santa Cruz se resumem nesses três números. A nova formação vem com três zagueiros. Renan Fonseca, Leandro Souza e Everton Senna. Eu acho um esquema tático bem armado, né? Bom da gente jogar ali atrás, fica mais consistente, bem firme ali. No meio de campo, Ramírez, Dedé, Renatinho e Raul, com o apoio dos laterais Nininho e Thiago Costa. Seis jogadores que podem surpreender lá na frente. É uma boa para o André ali fazer o pivô e dar essa bola e escorar ali para quem vem de trás. E a gente tem que vir com muita força de trás, porque o André Dias faz muito bem essa bola. No ataque, o um e único é André Dias, que anda com moral. Colocou para a reserva os então titulares absolutos, Flávio Caça-Rato e Denis Marques. Eu estou numa profissão que eu amo fazer o que faço e parte do meu trabalho é dar alegria para o torcedor. E essa alegria, ela traduz em gols e principalmente vitórias. Por que não, né? Quem sabe trazer essas vitórias fazendo gols, a gente também não caia na graça da torcida e segue a nossa vida. Que resposta do André Dias, hein? Grande responsabilidade aí do André, bom dia. Foi decisão acertada, barrar o Denis Marques? Pelo momento sim, Diego. O Denis não vinha bem. Outros jogadores também não estão jogando bem no time do Santa. Não vamos só sacrificar o Denis. Mas ele possui uma peça-chave e o time depender muito das finalizações dele, ele vinha mal. Tem que respeitar primeiro o companheiro que está melhor ou que está treinando bem e a opção do técnico. E que está treinando, né? O Denis não treinou dois dias. O Denis teve problemas, dores e tal, não treinou. E mesmo treinando, se o técnico optar por um e outro não, eu tenho que respeitar. Porque a hora que eu sou de turlau, o cara está me respeitando, ficando no banco. Então é o momento de respeitar também o companheiro que entra, apoiar, dar chance. Porque o Santa ganhando não ganha só o André Dias, não. Vai ganhar Denis, vai ganhar todo mundo. E aqui a bola não para, é hora do esporte. E um dos segredos, Marcel, para o show do Magrão na disputa de pênaltis contra o Náutico. Quer saber qual é? Confere aí. Final da partida que valeu a classificação do esporte para a próxima fase da Sul-Americana. No centro das atenções, o maior responsável pelo feito. Na primeira pergunta da coletiva, Magrão, em vez de se enaltecer, prefere agradecer. Passar para vocês o trabalho que o Pedro faz. E nesse jogo aí, ele passou a alguns jogadores, as características de alguns jogadores do Náutico que cobraram um pênalti. Então, ele foi fundamental aí para fazer que eu viesse a pegar os pênaltis. Ok, mas aí naturalmente veio a pergunta, quem é Pedro? O replay, lógico, não ia deixar você na dúvida. Então, fomos atrás da resposta direto na fonte. Boa tarde, prazer. Eu sou o Pedro. Pedro Gama, naturalidade, mineiro, idade, 28 anos. Profissão, analista de desempenho. Hã? Como assim? Resumidamente, o que o analista de desempenho faz hoje é uma análise tanto do adversário quanto da nossa equipe, utilizando vídeos, estatísticas, dados, por exemplo, de bola parada, de pênaltis. No caso do Náutico, com a possibilidade da vaga ser decidida nos pênaltis, foi feito um raio-x dos principais batedores nos últimos dois anos. O Oliveira nós pegamos, a gente teve um pouco mais de facilidade, porque ele já foi o batedor oficial da equipe dele, né? Então, a gente tinha um material muito grande do Oliveira. E a gente chegou, ele tinha 70, quase 80% das batidas dele no canto onde ele bateu no jogo. E, às vezes, que ele bateu no outro canto, ele não bateu tão bem, tanto que um desses pênaltis que ele não bateu nesse canto que ele bateu no jogo, ele errou. Até o Belúcio, que foi o único a acertar, não teria tido sucesso se Magrão tivesse seguido as orientações. É, ele bateu no canto direito, assim como a gente, do Magrão, como a gente previa. O Magrão decidiu pular no outro canto, né? E tinha uma variação também. Mas aí, ali, no momento, a decisão dele. Mas essa decisão dele foi que fez pegar os pênaltis do Thiago Real e do Rogério. Bom, e já que essa reportagem só foi feita por conta de um agradecimento que foi feito pelas câmeras, nada mais justo que ele fosse feito também ao vivo. Então, trouxemos aqui o Pedro para falar com o Magrão. E o agradecimento que ele tanto falou. Eu agradeci aí, porque o Pedro foi um cara que nos ajudou a passar de fase. Quanto à batida de Belúcio, em que pulou do lado oposto ao indicado, o goleiro disse que esqueceu. Eu sabia, mas na hora ali, né, eu acabei me confundindo, na verdade. E fui para o lado esquerdo. Mas os outros, graças a Deus, pude defender com a ajuda dele. Agora vocês já sabem quem é o tal Pedro. A gente fica feliz pelo reconhecimento do trabalho, né? Mas temos que agradecer ao Magrão, porque é um cara que trabalha todo dia e o mérito é todo dele, né? O que eu faço é só dar um detalhe, um pouco uma coisa a mais. Pedro, Magrão e os números, uma sintonia afinada. Quer dizer, quase sempre. 80% é dele, 90, 10 é melhor. Aceita 80, 80, 20, tá bom? Não, dividi esse mérito aí. Sugere quanto, quantos porcento? Ah, 50, 50. 50, 50. 50, 50. Então aperta a mão, 50%, fechado. É a profissionalização de cada setor envolvido no futebol. Diego, tudo mudou. Hoje se vê televisão diferente, se ouve rádio de maneira diferente, a interatividade é maior. O futebol também mudou. Não é só o técnico, não é só o preparador de goleiro, o analista de desempenho tem um papel fundamental. Hoje se faz um trabalho emocional do jogador, trabalho psicológico, né? Esse trabalho de observação, de leitura de jogo, tático, né? Hoje mudou completamente. Ou tem esse profissional num clube ou você não vai longe, não. Só lembrando que o esporte do Magrão enfrenta amanhã o Boa às 9 da noite pela Série B na Ilha do Retiro. E o pessoal sabe, será? Marcelo, você sabia? Você sabe, né? Mas o pessoal sabe. Sabia, tô enrolada aqui. Que amanhã tem um replay especial. Você sabia que sabia, sabia subiar? Você sabia que sabia, que sabia que amanhã tem um replay de dois anos? 10 horas da manhã, uma tabelinha especial. Alô, galerinha. Eu sou o Sheldon. Eu sou o Segue, hein? Eu sou o Boco. E eu sou o Metal. E nesse sábado não percam. Aniversário dois anos do replay. Replay na área em pleno sábado. Replay especial de dois anos. É nóis, não perde não. Tamo juntos, é nóis. Show, 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 show. Uaaaaaah! Show! Amanhã especial replay dois anos, 10 horas da manhã aqui na TV Jornal. E amanhã, às 4 e meia da tarde, tem a terceira meia maratona de revezamento Powerade TV Jornal. Uma prova que faz muito bem à saúde e principalmente, ó, ao coração. Como diz a música, o amor está no ar e nas pistas. Correr é bom e acompanhado de quem se gosta, então, é comum ver casais caminhando e solteiros à procura de um par para os exercícios. Dias de sol, paisagem bonita, homens e mulheres andando pertinho um do outro. O amor não é uma corrida, ele não tem pressa, mas chega no momento certo. De repente, bate uma vontade de além de correr juntos, lado a lado também. Foi assim com os professores de educação física Conceição, de 25 anos, e Robson, de 34. Eles se cruzavam correndo. Depois se notaram. Até que finalmente conversaram. E por iniciativa dela, viu? Praticamente, ela veio ao meu encontro. Foi eu que dei em cima, desde o começo. O papo acabou em casamento. Hoje, além de marido e mulher, são treinador e atleta. Este casal de 60 anos vive juntos há 35. E há 12 descobriram na caminhada uma forma de literalmente deixar a relação mais saudável. Ah, melhora tudo. É tranquilo. Eu não corria 200 metros. E eu queria acompanhar a Eduarda e morria. Ai, não aguento. O amor pela corrida já levou os dois para a capital mundial dos enamorados. Foram disputar a Maratona de Paris e se apaixonar ainda mais pelo esporte. Fomos falar especificamente para correr e depois, lógico, aproveitamos. Ficamos lá mais cinco dias. O exemplo deles está incentivando os filhos e até os netos. Luciano corria um bom tempo e quando conheceu Mônica, ela não era atleta. O que atrapalhava a relação e os treinos. Pois é. Eu comecei a correr por causa dele, né? E aí ele reclamava muito que eu atrapalhava no sentido de dormir tarde. Era um estresse total, ficava realmente uma verdadeira agonia. Depois que ela começou a correr, formaram mais do que um casal e sim uma equipe. Que dá para ver, já é bastante premiada. A corrida é minha paixão. Então, assim, às vezes eu olho tudo aquilo que eu conquistei hoje e não acredito. Às vezes eu não acredito. Vou te interromper. Como assim a corrida é sua paixão? E ele? Ele também. É, os dois. Mas o que esses casais têm em comum, além da paixão pela corrida? Todos vão participar da terceira meia-maratona Powerade. Fica ligado que daqui a pouco a gente volta. E você que está planejando comprar o seu carro, ligue agora para a Caixangá Veículos e conheça o Consórcio Nacional Chevrolet. O consórcio é o jeito mais prático de programar a compra do seu carro com parcelas a partir de R$ 299. E fazendo o seu consórcio na Caixangá Veículos, você ainda concorre a R$ 25 mil toda semana. Então ligue agora para a Caixangá Veículos e faça seu consórcio nacional Chevrolet. 2, 1, 2, 2, 20 e 25. Aqui a bola não para. É hora de falar de Série D. Aliás, de Copa do Brasil. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Salgueiro ficou no empate em 2x2 com o Internacional. Vamos conferir os gols? O Inter abriu o placar, olha aí, com o Jorge Henrique de bico. Ó, bola sobra para o Jorge Henrique, 1x0 para o Inter. E aí na cobrança de falta, o Salgueiro acaba empatando. 1x1 com o Ranieri. E o Inter vai e ataca novamente o Alex, super craque Alex. Deixa o Inter na vantagem mais uma vez. 2x1 para o Inter. E o empate do Salgueiro veio, sabe com quem? Com o Daniel. Olha aí a jogada. Ele vai receber e fuzilar as redes 2x2. E o Salgueiro ainda perdeu um pênalti, viu? Salgueiro ainda perdeu um pênalti. E amanhã fica ligado Recife CDI a partir das 8 da manhã. Primeiro circuito brasileiro de corrida de skate, a Push Race. A corrida tem um percurso de quase 4 quilômetros. A abertura vai ser às 8 da manhã, viu? Na pista de skate da Rua da Aurora. Outras informações no Facebook, Push Race Recife. Todo mundo ligado. Marcel Júnior, chega pra cá. Tudo que é bom? Merece o replay, hein? Valeu, tchau. Bom final de semana.